E aí galera, boa noite loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todo santo dia aqui no canal E se você for comprar alguma coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL Igual os inscrevam no meu canal Esse pacotão da Cristal tá me chamando a atenção Esse pacotão da Cristal tá me chamando a atenção, cara Vamos ver então A temporal de verão Acho que a Cristal deve... Não, voltou mais trem de verão, peraí que a gente vai olhar A temporal de verão, então, pacotão com a skin do atemporal A mochilinha aqui, né, com a pistolinha d'água, picareta Legal, legal Envelopamento aqui, legal E asa delta, cara, eu nem lembrava que esse pacotão tinha isso tudo, mano Então tá aqui o pacotão do atemporal de verão e você pode comprar tudo separadamente também Aqui a gente tem bombardeira praiana, que é bem legal Com o envelopamento dela, né E asa delta, rei flamingo A gente tem o brutus paraiano também Com o acessório para as costas Cara, esse cara é gigantesco, deixa eu ver Desembanha picareta pra dar acessório para as costas, tá É reativo então, se você puxar vai sair essa pazinha Aqui a gente tem o pacotão silencioso, né, com a skin silenciosa Perseguidora do pântano Tá aqui Perita também tá aqui Não sei se a Perita tem um tempo que não volta, cara Eu acho que sim, mas eu posso estar enganado A gente tem esse aqui Cara, eu acho que isso aqui tem muito tempo, ó Eu não tenho certeza Ah não, tem parada do capítulo 8, né Tem não, então não tem muito tempo não Guru do xadrez, esse tempo pra trás A gente tem esse aqui Eu não sei se tem muito tempo Cara, de vez em quando tá vindo uns gestos que tem muito tempo, né Pode ser que um ou outro tenha Esse aqui é legal Aqui a gente tem um charted, né Homem-Aranha 0, tá aqui O novo pacotão inicial do Salve o Mundo Tá aqui, vamos olhar Expressionar itens, né Salve o Mundo Missões É a gente ter o Tony, cara O Tony é a nova skin, então, do pacote inicial do Salve o Mundo Mochila do Oli Op aqui Que é um skate E a picareta, vamos ver Legal, legal Então, pacotão Rei do skate Na loja, tá bom? Deixa o seu like, inscreve no canal Se você for comprar qualquer coisa E quiser me apoiar É só usar o código CRITICAL Boa noite E falou